E aí pessoal do YouTube, aqui é o Jataturbo, trazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir Essa miniatura aqui do Scratchers Wide Uma série de brinquedos aqui lançado pela Alpha Groups Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui Alpha Groups Que é a mesma fabricante do Infinite Nado Distribuído pela DTC Esse brinquedo aqui, essa miniatura Ela lembra muito um Bakugan Porque ele é um carrinho Que é onde ele se transforma num monstro No Bakugan você usa uma carta Ou aqueles Bakukores Que hoje em dia, acho que agora a nova versão do Bakugan é o que chama Bakukor Mas aqui você se transforma utilizando aqui esses discos Que logo eu vou mostrar para vocês em detalhes Vou mostrar um pouco aqui da caixa Como vocês podem ver aqui Scratchers Wide Essa figura aqui se chama Nightbyte Diz aqui que ele gira em 360 Então daí ele deve transformar Dando um G360 E é como se fosse um Tazo 3D Mostrando a transformação dele Depois também vou mostrar em detalhes para vocês Essa figura aqui, essa miniatura Ela é baseada num anime chinês Passou aqui no Brasil Passou em 2018 No Cartoon Network E foi até 2019 Ironicamente sendo substituído por Infinitinado Que é da mesma produtora Então se você procurar na internet Com certeza você encontra episódios desse anime em português Então se vocês quiserem conhecer um pouco mais É só dar uma procurada na internet Vou mostrar aqui a parte de trás Que vocês podem ver aqui Me ensinando como fazer para transformar Deixa eu melhorar um pouco aqui o foco Aí você empurra o carrinho no disco Ele pega o disco e se transforma no monstro E aqui como eu disse Ele está pedindo aqui Que está informando do anime Que você também pode encontrar no Youtube Então se você quiser conhecer mais Você pode ir no canal oficial Do Scratchers Wide No Youtube Que você vai conhecer o anime dele Aqui passando as informações Que vai vir um Scratcher Mais dois discos e um manual Aqui o símbolo do Inmetro Acho que eu já mostrei tudo Então vamos abrir aqui E conhecer esse Scratcher Vamos lá Tirar aqui Tirar aqui Tirar aqui a caixa Beleza Vou soltar aqui Os discos E o carrinho Ele vem com o elástico aqui Então deixa eu ver se consigo arrebentá-lo aqui Para poder soltá-lo Soltei E agora tirar aqui Essa borracha aqui Tirei E deixa eu Travar ele aqui Beleza Vou começar aqui mostrando o manual Deixa eu só jogar aqui o plástico para o lado Para ter mais espaço Aqui o manual O manual costuma mostrar toda a coleção Então vou tentar mostrar para vocês aqui Todos os Scratchers Bem interessante Aqui embaixo O lançador do carrinho E o lançador de discos E aqui Os possíveis lançamentos Se eu não me engano não teve Não chegaram a lançar isso aqui Porque ele não fez muito sucesso aqui no Brasil Ficou só mesmo com As figuras Esses lançadores aqui Acabaram não sendo Esses aqui Que são Coisas de Scratch De discos duplos Se eu não me engano Não chegou a ser lançado Ou pelo menos Eu não vi por aqui Aqui mais uma vez Falando do Do anime Que você pode encontrar no YouTube E aqui atrás Um pequeno manual Mostrando como faz Para transformá-lo Em monstro E como Colocá-lo de volta Como Carrinho Então beleza Deixar aqui o manual de lado Deixa eu mostrar aqui Os discos Vocês podem ver aqui São discos que eles não contém Ataque nem defesa Foca a câmera Ajuda a nós Vocês podem ver Nem ataque nem defesa Esse aqui Vocês podem ver Como ele é transparente Você consegue perceber Que ele tem tipo Um pedaço de metal Aqui né Então deve ser Esse aqui Que deve Se unir ali Com algum Ímã Dentro do carrinho Que faz ele se transformar No monstro E aqui Aparentemente Parece que ele é Tipo terra Bem legal E aqui Um outro Com aqui O raio Mas aparentemente Ele não tem nada Aqui né De ferro Pelo menos não dá pra ver Talvez ele tenha O mesmo Mesmo disquinho Aqui dentro Mas eles são bem leves E não tem Nem ataque Nem defesa Como eu disse né Então pra batalhar Eu não sei como eles fazem né Vou ter que assistir um pouco O anime Pra poder saber como faz né Agora Deixa eu mostrar aqui O Night Byte né Vocês podem ver aqui Ele lembra muito Um anime Que também passou No Cartoon Network né Que era o Mi Card Que era de carros também né Aqui ó Vocês podem ver aqui O Ima Que com certeza É o Ima Que quando você rela nele Ele se faz transformar né Mesmo estilo Do Bakugan E esse carrinho aqui Me lembra muito Carrinho Hot Wheels né É uma mistura É uma mistura de Hot Wheels Com Transformers Bakugan É uma mistura de tudo né Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Informação né Couchon né Prepare-se né Que ele pode se transformar A qualquer momento né Então vamos tentar Transformá-lo aqui Pelo que eu entendi É só você colocar aqui Deixa eu baixar aqui A câmera Pra ficar melhor Pra gente ver Vou baixar aqui E aproveitar e focar Um pouquinho melhor Isso Você coloca aqui O disco E joga ele E a gente precisa de espaço Porque pelo que eles falaram Ele dá um giro de 360 né Então vamos lá Eita ó Ele se transformou Vamos ver ele aqui Transformado O Nightbyte Ele aqui transformado Ele é Ele é um morcego né Que vocês podem ver aqui ó A cabeça do morcego As asas E meu gato chegando aqui né Ele viu aqui o negócio Se transformando Veio ver Aqui Vou mostrar aqui Pra vocês em detalhes O Nightbyte Aqui o disco Fica segurando né Ele fica segurando o disco Aqui ele é transformado Vocês viram né Ele dá um Uma catapulta né Ele pula Dá uma cambalhota Que se transforma Nesse monstro aqui né Que dessa vez aqui Aparentemente é um morcego E pra voltar E pra voltar Pelo que eu entendi Você tira aqui Você trava aqui embaixo Trava aqui embaixo E só Une as duas partes aqui E a parte de baixo Você fecha aqui Porta-mala Porta-mala do carrinho Ou do scratcher Ou do scratcher né Bem legal Curti Hoje em dia Você encontra ele bem baratinho Com a versão original dele Esse aqui Eu encontrei por 30 reais Então até que tá no valor aceitável Com o produto original né Vamos transformá-lo mais uma vez Vamos ver agora com o outro disco Ver se ele se transforma Pra ver se tem algum ferro aqui né Então vamos lá Um, dois, três e Sim Todos tem ferro Os dois discos tem ferro E cada um tem uma habilidade né Esse aqui é de raio E aquele ali parece ser Tipo terrestre né Mas todos Transformam ele em Morcego Beleza Então Pra finalizar Vamos colocar ele de volta Aqui pra carrinho Vamos lá Travou aqui Uniu aqui Fechou o porta-malas E ele tá aqui No modo Carro Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Dessa vez Trazendo essa review Do Scratch Scratches Wide Um brinquedo bem legal aqui né Uma série De brinquedos Baseado no anime japonês Ou japonês não né No anime chinês Não vamos confundir né Fazendo anime chinês É Produzido pela Alpha Groups E trago aqui né Distribuído aqui Pela DTC Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau.